Olha, a FAE de Mirassol realizou hoje mais uma edição da tradicional Festa Julina. A comemoração, que faz parte do calendário cultural, proporcionou muita alegria e interatividade para os 300 alunos e usuários da instituição. Uma festa pra lá de animada. Foi nesse ritmo que os alunos da Associação Pais Amigos dos Excepcionais, a PAE, curtiram a tão esperada comemoração Julina realizada em Mirassol. E eles se prepararam para esse momento, vestidos a caráter, com direito a vestidos juninos e roupas xadrez. Os alunos aproveitaram para cair na dança e também comer as deliciosas comidas típicas. Nossa, uma festa muito animada, divertida, com muita alegria. É um momento no qual os nossos assistidos esperam pelo ano inteiro. E é assim, muito, muito prazeroso poder oferecer para eles esse momento no qual nós trabalhamos algumas habilidades, principalmente as habilidades sociais, a interação, o amor, o respeito. E também oferecemos para os nossos assistidos várias comidas típicas. É um momento muito prazeroso para a nossa organização e principalmente para os nossos assistidos. E como uma boa festa Julina, o que não pode faltar é aquela quadrilha, né gente? Que nesse momento já está acontecendo. A festa é exclusivamente voltada para a participação dos alunos. A comemoração faz parte do calendário cultural da instituição e todos os anos é muito aguardada pelos alunos. Inclusive eu também não vou ficar de fora, vou entrar também aqui na comemoração. E pensem em um casal de noivos animados. Josielma e a Dilson são assistidos pela PAI e não esconderam a alegria em participar da festança. Tá gostando da festa? Muito, gosto muito. Aguarda bastante por esse momento? Aguardo, bastante. Gosta de dançar? Gosto, gosto. Vamos falar com o noivo também, tá gostando desse momento? Sim. Tá até com a noiva pronta? Eu tô falando com o noivo também, não faz tempo. É? E o que você tá mais gostando da festa? Eu gosto mais da comida. Da comida? Eu também gosto da comida. Com uma versão diferente das anteriores, a comemoração precisou ser adaptada devido a uma reforma na instituição. Bastante diferente a festa esse ano, em função da reforma do nosso salão de festa. E o nosso público aqui, os nossos assistidos, é um número bem grande. Então, cada unidade num espaço, o serviço de proteção que acolhe os mais de 30 anos está num espaço, os autistas em outro espaço e a escola no outro espaço. Por quê? Nós temos em torno de 300 assistidos aqui e aí o espaço, nós que acolhemos aí 500, 600 pessoas, esse ano tá fora de utilização pela reforma. Mas para que momentos como esse aconteçam, a APAI precisa de ajuda, por isso uma campanha de doação foi lançada. E sem a sociedade a gente não consegue a realização do espaço. Então a gente tá com uma campanha, a nossa sociedade como um todo, doi 10 reais e concorra aí em inúmeros prêmios, são mais de 20 prêmios nessa campanha, pra nos ajudar na reforma desse espaço. Uma ação que vai além de uma festa julina ao proporcionar um momento único para aqueles que têm a instituição como o único ambiente de interação social, onde cada um pode expressar a alegria de viver, apesar das limitações. Este momento é de suma importância para os nossos alunos, porque muitos não têm esta oportunidade, só têm este lugar, este momento para poder divertir, conversar, brincar, socializar. Então é de suma importância que os nossos alunos tenham este momento para que eles possam demonstrar o carinho um pelo outro. Que bacana, olha, parabéns aí a todos, né, da direção, dos funcionários, né, e os usuários aí da PAI. Que maravilha, é tão bacana ver esse momento de alegria, sorriso, a festa, a dança, né, a fantasia aí que mexe com todo mundo. Como você vê, é uma das mais tradicionais festas brasileiras, mexendo também com os alunos da PAI. Muito bacana, viu? Parabéns para todos vocês. Gostei da sinceridade. O que você mais gosta na festa? Da comida, né? Comida é boa, é lógico, e o clima de alegria também. Um abraço para vocês, muita paz e muita saúde, viu?